bom dia galera bom dia bom dia ao todo a todo o primeiro a último bom dia e hoje é 25 de agosto viu ibi de botafogo tá campeão ibi de botafogo tá campeão dia 25 de agosto é ibi de botafogo ibi de botafogo e o tubarão ibi de botafogo e tubarão para meu filho manda áudio é bi de botafogo e o tubarão é isso aí bora meu filho é ali tem o chupa pedra chupa pedra por ali vô e bi de botafogo eita porra bi de botafogo isso aí vamos aproveitar vamos aproveitar vamos aproveitar a folga vamos aproveitar a folga o rapaz canta mais baixo vou estourar meu ouvido oi é isso aí bí de botafogo e o tubarão legal vídeo hoje é 25 mil de agosto de dois mil e vinte e um bí de botafogo e o tubarão oi é isso aí oi é isso aí oi é isso aí oi é isso aí oi é isso aí